Música Galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite galerinha Como a gente teve muito pedido de história de assombração galerinha Nós estamos hoje aqui na casa da Sinira Que ela lembra de umas histórias que o marido dela contava Então ela vai contar pra nós Porque antigamente ele contava as histórias tudo pra gente galerinha Só que não tinha essa facilidade que tem hoje de estar gravando, filmando Porque antigamente não tinha câmera, nem telefone pra estar gravando Agora hoje, infelizmente, nós perdemos ele Deixou saudade, muita história E a Sinira lembra de uma das histórias que ele contava pra gente galerinha Então hoje nós vamos deixar uma das histórias dele registrada aqui Pra vocês acompanharem com a gente Assistir aí, vocês fiquem ligadinhos Dê um joinha, se inscrevam no canal E participem aí Vamos acompanhar aqui galerinha Agora a Luciana vai apresentar aqui Quem que vai contar essa história pra nós hoje Que o Chicão contava pra gente Hoje vai ficar registrado uma das histórias dele aqui galerinha Então vocês acompanhem aí A Luciana vai apresentar ali Quem que vai contar essa história pra nós agora hein E aí galerinha, bom dia primeiramente Essa aqui é a... Ela vai falar pra vocês como que ela chama Ela é uma grande amiga nossa já de muitos e muitos anos Bom, eu sou a Sinira Esposa do finado Francisco Ele contava muitas histórias do tempo Dos avôs dele lá na fazenda Que ele morava Então eu lembro mais de uma história que ele contava sempre pra gente E lá na fazenda que o avô dele morava Era um fazendão daqueles... Fazendão antigo Então ele... Um dia ele chegou na casa dos avôs dele Já assim... Porque naquela época eles dormiam cedo Dava oito, nove horas Tava tudo... Tudo já dormindo, deitado Então ele chegou na casa do avô dele Diz ele Já mais tarde Chamou a avó dele e foi Levantou Atendeu ele e falou pra ele assim Ó, eu vou arrumar a sua cama aqui No salão Pra você dormir Porque os quartos já tava tudo cheio Que a família era grande Os quartos tava tudo Todo mundo dormindo E a avó dele arrumou essa cama Nesse salão Porque de primeiro tinha a cozinha Dispensa e o salão Depois que ia pra sala e os outros quartos Os outros... do casarão Aí eles que foi A avó dele arrumou e tudo Deitou Dizeram que daí mais... Mais tarde Ele tá escutando aquela barulhada Lá na dispensa Mexendo nas coisas Nos trens E ia pra cozinha E andava Arrastava chinela E... Pra lá e pra cá E depois tinha uma escadaria Que subia pro salão E ele foi Escutando os rastados da chinela Na escada Subindo, subindo Quando subiu nesse salão E ele arrepiava Debaixo da coberta E aí diz que de repente Aquela coberta Vem puxando assim Foi puxando, puxando Quando ele quase descobria Ele assim Ele puxava a coberta E tampava a cabeça E diz que de repente Aquela vem puxando de novo Até que teve uma hora Que ele levantou da cama assim E... Gritou assim E oiou Não tinha ninguém Ele desceu na cozinha Não tinha ninguém Oiou pra todo lado E ele contava sempre Esse caso pra nós Que aconteceu lá Nesse fazendão E os avôs dele Também contava Que via muito Que nem o tempo dos escravos Trabalhando E gritando Chamando Até o gado Em tudo Na nossa fazenda Diz que eles ouvia E escutava Via Via as coisas E... E aí é muita coisa Que eles via lá Muita, muita Era assombrada Essa fazenda lá Era assombrada Ele falava que essa fazenda Era uma... Ela tinha muita assombração Diz que... Era onde os escravos Trabalhavam Que eles enterravam Aqueles potes de dinheiro E primeiro Eles punham aqueles potes de dinheiro Enterravam As moedas de ouro Tudo nos potes Moedas de ouro Tudo nos potes, é Enterravam Então eles... Ali eles viam muita coisa Muita... Escutavam Conversa Também Eles ouvia Que era tempo dos escravos Hoje em dia A gente não ouve mais, né? Assim, muita... Hoje não ouve mais Muita história Mais de assombração Um que eu acho Que o povo Parou de ter medo Ou parou de ter medo Porque não vê mais Parou de ter medo Porque ninguém fala mais Parou de ter medo Porque ninguém não vê mais As pessoas mais novas Os jovens de hoje em dia Não acreditam Nessas coisas também Mas eu ouvia muito também Na época do meu vô Da minha avó Eles contavam Meu vô sempre contava as histórias Só que eu não lembro muito Assim, pra poder estar contando, não Mas tinha muita história Aqui em Uberaba Quando eles mudaram pra cá Eu fui morar numa casa também Ele contava pra mim Foi morar numa casa Existiam aquelas casinhas de... Que é de barro? Não, assim De ir fazendo nessa cidade Ela era pintal As privadas As privadas As privadas antigamente Era E um dia O irmão dele O macho com farmaciano E a minha sogra Foi pro cinema Chamou ele Ele falou Não, não vou não Vou ficar aqui E ele disse que ficou lá Dizendo que tava deitado lá na cama Lá assim Dizendo que de repente Escutava trem na cozinha Mexendo nas panelas Mexendo nas poteleiras E ele falou Mas que de acha isso? Dizendo que levantou Ia lá na cozinha Tinha ninguém Tinha nada Tava tudo arrumadinho Do jeito que a mãe dele deixou Aí ele falou Mas que de acha? Ele cortou Voltava Deitava lá na cama De repente Tava mexendo lá no terreiro E ela era a cisterna Puxava água Puxava até Escutava até o barulho Da carritilha Da corda na carritilha Da corda na carritilha E ele pegou E disse que Ele foi lá na cozinha Aí ele fechou a porta A cozinha Tramelou Usava aquelas tramelas Ele tramelou Dizendo que teve uma hora Que a tramela foi fazendo assim Fazendo assim Estava quase abrindo Ele ia lá E tocava no lugar de novo Fechava de novo Fechava de novo E aí foi indo Foi indo Ele pegou Lá era fogão De lenha Nessa casa Antiga Eles que tinham As lascas de lenha Debaixo do fogão E tava Começou a fazer barulho Lá fora Começou a fazer barulho Lá fora de novo Com o coitinho Estava andando Mexendo lá Trabalhando lá fora E eles que levantou Catou uma lasca de lenha E abriu a porta De uma vez pra trás Assim E saiu no quintal Mas não viu ninguém Tinha ninguém Mas ninguém Só o barulho Só o barulho Aí ele disse Que aquilo Errepiou tudo Ele falou assim Eu não vou entrar pra dentro Mais Diz que sentou lá fora No portão da rua Debaixo Tinha uma árvore Tinha um banco Que sentava lá Sentou lá E ficou lá Até a mãe dele Mas o irmão dele Apontava lá na rua Parece que eu lembro Dei contar Dessa história Que Aí quando ele saiu lá fora Que ele Não viu ninguém lá fora O barulho começou lá dentro Começou lá dentro Justamente Começou o barulho lá dentro E ele não falou Eu não vou entrar aí Eu não vou entrar Aí ele ficou sentado lá fora Até a mãe dele chegar E o barulho não parou Enquanto a mãe dele não chegou Enquanto não chegou E ele contava essa história É Ele contava essa história O Rubens tinha na época Era Fita cassete O Rubens Ele sempre conta Que Ele tinha uma fita cassete Que tinha umas três horas Do Chicão contando As histórias Ele contando as histórias E eu perdi a fita Não sei o que foi feito Aí mas eu tenho muito tempo E tem muita história Só que eu não me lembro Muito mais Das histórias Agora Não tem Lembro dessas Que eu contei Do fazendão lá Que eu não podia morar Nessa fazenda lá Que eu ia muito É E um dos motivos Da gente gostar De contar De mostrar As pessoas contando Essas histórias É para não deixar As raízes morrerem Né Rubens Porque Faz parte da história Eu acho que todo mundo Tem uma Uma pessoa Assim mais Que sempre contava Antigamente Que contava essas histórias Ou que já ouviu Alguém Alguém contando E é bom a gente Estar ouvindo Eu gosto de ouvir E a gente recebeu Muitos pedidos Né Rubens Pedindo mais História De assombração Meu pai também Contava muitas histórias Mas A gente era pequeno Não ligava Não lembra Não prestava tanta atenção Mas a gente gostava Mas a gente gostava De sentar e ouvir E ouvir A gente não lembra Hoje em dia Hoje em dia Você não sabe Contar o que você escutou Eu não contava O que eu escutava Eu escutava Muita coisa Era cavalo Que andava do lado de fora Lá chegava lá Não tinha cavalo Era sangue Que caia do teto E ouvir Não tinha mais sangue Era muita coisa Mula sem cabeça Mula sem cabeça Agora estão pedindo Eu lembrei do Chicão também Que ele Ele não estava aqui Ele contou para nós Que ele foi trabalhar Numa fazenda De vez em quando Nós está lá no rancho Eu lembro E de noite Eu fico meio com medo lá Que a fazenda Chamava Fazenda Melancia E o nosso rancho Lá é lá no rancho Melancia Eu acho que não tem nada a ver Com essa fazenda Eu acho que tem Aí ele disse Que foi trabalhar Nessa fazenda Ele e um outro Um outro rapaz lá E foram trabalhar Nessa fazenda Dizem que lá Era um galpão grande Que tipo uma Uma pousada Era um galpão grandão Cheio de quarto Que é tanto de porta De quarto assim E eles foram lá Para fazer um roçado Lá e estava lá Trabalhando o dia inteiro Só tinha um velhinho E uma mocinha lá nesse Que morava nessa fazendona E eles pegou E trabalhou o dia inteiro E eles iam ter que dormir Lá uma semana Na primeira noite Que ele foi dormir lá Ele disse que jantaram Quando começou a escurecer Era a lamparina Pegaram a lamparina Entravam para os quartos E vão dormir Que amanhã vai trabalhar cedo E a hora que ele Deitou na cama Diz que escutou Que ele está de trupendo De cavalo chegando Aquela conversação Aquele povo Aquele povo Tudo fazendo farra Se contando agora Estou lembrando Aí ele disse Que está escutando Aquela barulhinha lá fora Anda para lá Anda para cá E diz que foi Que tanta gente Entrando para dentro E era suado de taba Escutava o passo Do povo passando Aquela conversação Diz que foi um movimento A noite inteira Que eles não dormiam Não conseguiram dormir Aí a hora que foi Amanhecendo O galo cantou Aquela conversa Foi cessando Não escutou Mais barulho de ninguém Mais barulho de cavalo E aí ele pegou E saiu E perguntou Para o velhinho O que é isso aqui Essa noite inteira Essa conversação Tem tanta gente Andando aqui Que não deixou nós dormir Ele falou Não, vocês podem Acostumar com isso aí Que nós já estamos acostumados Isso aí porque aqui Era pouso de tropeiro Então isso aí Toda noite acontece isso aqui Isso é assombração Desse povo Que passou por aqui Já nessas viagens Nessas andanças aí Nós já acostumamos Toda noite Tem esse barulheiro aqui Você tem que acostumar E dormir Ele falou Acostumar Eu pegou a mochilinha E falou Estou indo embora Agora eu não trabalho Aqui mais não Meu nome é Chau E foi embora Não voltou lá mais Nessa fazenda Eu falei Se eu estivesse lá Eu já tinha vazado Era de noite No meio dessa conversação Eu tinha dado Gente sair correndo Era de noite É, antigamente É muita É muita história Eu tive uma vez também Que ele vinha da casa De uma namorada Que ele tinha arrumado Uma namorada Que foi de cavalo Ia de cavalo Era longe E quando ele vinha Tinha que atravessar Sabe quando ele passa Esses corguinhos Assim que tem que atravessar Dentro da água E atravessar Pra sair numa porteira E Dizeram que quando chegava Na beira Dessa 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 corguinha O cavalo Empinava pra trás Refugava E ele Tocava fora Nesse cavalo E pelejava Até que muito custo E atravessou Aí chegou lá Nessa porteira Lá E pelejando Pra cavalo Encostar Pra pia A porteira Também Não dava O cavalo Não queria E soprava E bufava E Aí até que ele Resolveu E desceu A pior Desse cavalo Lá Eu sei que ele abriu Essa porteira Lá E puxou Esse cavalo Sei que Dizem que era assombrado Esse lugar lá Esse pedaço De estrada Lá Que eles passavam Eles contavam Que era assombrado Eles viam Muita assombração Muita assombração E parece que o animal Quando ele tá passando Um lugar assim Que é assombrado O cavalo Que não quer ir Refuga Aí o pira Os animais Já vêem de longe As coisas Descente Dizem que lá E não era só ele Que aconteceu Isso com ele não Dizem que ele tinha Um primo dele também Filho Do tio Geraldo O tio dele O primo dele também Ia passar lá De a cavalo O cavalo refugava também Muitas vezes Muita gente Que era assombrado mesmo Ali aquele pedaço Certo? Morreu alguma pessoa Ele ficou por ali Assombrando ali Antigamente tinha muita estradinha Que você não podia nem passar De noite Nem passar de noite Era assombrado Tinha essa estrada Que já era assombrada Agora eu vou contar Uma história Pera aí Deixa eu ver se eu lembro Ela aqui Pra me contar pra vocês Eu tô pensando aqui Discutindo com o Rubão Eu acho que eu não vou contar Essa história Que eu sei pra vocês hoje não Vou deixar pro próximo vídeo Pra não Pra não ficar muito grande Mas no meu caso Não é história não Né Rubão? Foi caso acontecido também Mas aí Quem quiser ouvir Essa história Fique ligadinho aí Dê um joinha Se inscreva no canal E participe Galerinha E dê um joinha Porque quando a Luciana Contar essa história Aí o YouTube Vai reconhecer Que você gostou da história E já vai imediatamente Acionar pra você ver Essa próxima história Que você vai contar Essa vai ficar Pro próximo vídeo Aqui nesse mesmo canal Nesse mesmo Talvez não é nesse mesmo Hora não Porque talvez ela Conta até a noite Mas é no mesmo canal Mas é no mesmo canal Aí galerinha Esse foi o vídeo de hoje Com a Sinira aqui Tá aqui a A Mimim A Mimim que tá com nós aqui É a nossa neta E hoje nós estamos contando Didi Essa história aqui Galerinha Mas tem vezes Que a gente conta A noite também Mas hoje Eu vou sentar meio com medo Aí eu vou fazer Didi Que tá na Coreia A última história A última história A última história É o nosso quarto E esse que eu tenho medo Eu corto tudo o meu quarto Aí gente Esse foi o vídeo de hoje A Sinira tá aqui Já vai falando tchau Né Sinira Pro pessoal Tchau pessoal Depois nós contamos Outras histórias Né Sinira Outro dia nós contamos Outras histórias Mas até ela A gente vai ficar Eu não vou contar A história O meu caso Da assombração Eu não vou contar Nem pra ela Se vocês gostou Da história Da Sinira Pra ver A lembrança Do Francisco Aqui Vocês dê um joinha Pede mais história E a hora que ela Recordar de mais alguma história Aí a gente vem aqui Pra gravar mais um vídeo Com vocês Com a Sinira Contando história Então até o próximo vídeo Galerinha Tchau Fica todo mundo com Deus